Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à série de entrevistas que a RedeTV promove com os pré-candidatos à Presidência da República. Nós vamos receber aqui todos os pré-candidatos e pré-candidatas para que você conheça as propostas que eles e elas têm para o Brasil. É informação para te ajudar a fazer a melhor escolha nas eleições de outubro. Cada pré-candidato será ouvido por uma hora e você acompanha a entrevista no YouTube e nas redes sociais da RedeTV. Você pode e deve mandar perguntas para os pré-candidatos e pré-candidatas, é só usar as nossas redes sociais e colocar a sua pergunta e também a hashtag EleiçõesRedeTV. Hoje a gente recebe o pré-candidato da Democracia Cristã, José Maria Emael. Muito obrigado por estar aqui conosco. O pré-candidato que é advogado, empresário, político, foi deputado constituinte, deputado federal nos anos 1980 e 1990, depois candidato à Presidência da República cinco vezes, vai tentar pela sexta vez a Presidência da República. Candidato, muito obrigado. Boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. A gente vai iniciar a contagem de tempo a partir da primeira pergunta e a partir de então a gente vai ter uma hora para conversar aqui. E eu quero começar justamente pelo número de vezes que o senhor já tentou a Presidência da República. O senhor vai tentar agora pela sexta vez. Por que o senhor está insistindo tanto em ser presidente da República do Brasil? Bom, inicialmente, Paulo, eu quero lhe dizer da nossa satisfação estar participando desse programa da RedeTV. Nós que agradecemos. E você assinalou realmente, é pela sexta vez que eu sou candidato a Presidente da República. Por que eu quero ser presidente da República? Para servir ao Brasil e aos brasileiros como servir na Constituinte. Quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, fiquei entre os 15 Constituintes, com o maior número de propostas aprovado, com o maior número de propostas aprovado, mas o fato é que a democracia cristã faz parte da vida das pessoas. Eu aprovei 145 propostas. Fiquei entre os 15 Constituintes com o maior número de propostas aprovadas. 145. E que fazem parte da vida das pessoas. E eu quis e quero ser presidente da República para servir ao Brasil e aos brasileiros como servir na Constituinte. Então, essa é a motivação que eu tenho. Aí, mas vou falar para o senhor, o senhor já tentou tantas vezes, pega as pesquisas, está muito lá embaixo, tem um pontinho nas pesquisas. Mas, vamos falar, o senhor não tem chance, por que tentar tanto? Ora, vamos falar um pouquinho desse negócio de chance. Na última eleição, eu tive em todo o Brasil 41 mil votos. Nada. Bom, nas pesquisas que estavam aparecendo desde o ano passado, meu nome não aparecia. Apareceu agora. E quando apareceu, não em uma, mas em várias pesquisas, já apareceu com 1% de intenção de voto. O que significa 1% de intenção de voto? É 1 milhão 480 mil pessoas apoiando a Imarrel para a presidência da República. Isso lhe dá ânimo para esse pontapé inicial. Com certeza. O senhor representa a democracia cristã. Como é que o senhor avalia o estágio da nossa democracia nesse momento? Bom, falar um pouquinho só de democracia cristã. Nós temos hoje 77 anos de Brasil. A democracia cristã nasce no mundo. Em 1942, na Itália, em plena Segunda Grande Guerra Mundial. Com a mesma filosofia de hoje. Construir sociedades livres, justas e solidárias. E a democracia cristã, em todo o mundo, defende esses valores. Nós estamos em mais de 100 nações. E em todas essas 100 nações, a proposta é a mesma. Construir sociedades livres, justas e solidárias. E a democracia cristã, hoje, no Brasil, ela é extremamente necessária. E ela tem um foco. Eu sou o autor do inciso 1º do artigo 3º da Constituição. Que define aonde a gente quer chegar. Qual é o modelo de sociedade que nós queremos construir. Diz o artigo 3º, inciso 1º. O artigo 3º. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo que nós fizermos, como nação, como brasileiros, tem que ter esse foco. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas e a democracia? E a democracia? Como o senhor avalia o nosso atual estágio de democracia no país? Um país em transformação. É o nosso cenário. E é nisso que tem a relevância da participação da democracia cristã no processo. Porque nós temos um foco. O que nós queremos... Qual é a minha proposta central como candidato à Presidente da República? É construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas eu não vejo no cenário nosso, hoje de país, um cenário negativo. O que eu vejo é um cenário em transformação. E a democracia cristã está participando desse processo de transformação. Agora eu quero pegar a parte do cristã, da democracia cristã. Eu queria que o senhor definisse esse cristã, se isso se refere a alguma corrente do cristianismo. Não. A democracia cristã não é um partido religioso. O que nos une, o que nos reúne, são os valores do cristianismo. Na democracia cristã, nós temos católicos, eu sou católico, nós temos evangélicos, nós temos espíritas, nós temos membros que participam outras religiões. O que nos une, o que nos reúne, são os valores do cristianismo. Ou seja, não existe uma mistura... Não tem uma corrente religiosa. E nem uma mistura entre política e religião. Não, nenhuma. Agora, é um partido que se pode dizer conservador? Transformador. A democracia cristã é essencialmente transformadora. Então, por exemplo, avanços sociais dos trabalhadores. Todos os avanços sociais dos trabalhadores na Constituição de 20 são de autoria da democracia cristã por meu intermédio. Vou listar alguns. A redução da jornada semanal de trabalho, de 48 para 44 horas semanais. Uma das maiores conquistas dos trabalhadores em todos os tempos. Democracia cristã. A proteção contra a despedida imotivada, democracia cristã, até na vírgula, o texto constitucional é nosso, relação de emprego protegida contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. O fio condutor do acordo da Constituinte foi essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, de tal maneira que a indenização compensatória é apenas um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Os jovens acham que sempre foi assim, não era. Como é que era antes da Constituinte? Quem recebia por semana, oito dias. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Só os chamados mensalistas, Mauro, é que tinham 30 dias de aviso prévio. Então, o rapaz, a moça no escritório, como recebia um por mês, se fossem mandados embora sem justa, causa 30 dias. O mestre de obra numa construtora, 20 anos de construtora, ele recebia por semana, só oito dias de aviso prévio. E eu busquei, e a democracia cristã buscou na Europa, a ideia da proporcionalidade. Hoje são mais dois dias por tempo de casa, até um total de mais 60. O senhor sempre se refere muito à Assembleia Constituinte, à nossa Constituição. Como é que o senhor avalia que a Constituição atualmente está sendo tratada no Brasil? Maltratada. Por quê e por quem? Porque é fundamental cumprir e fazer cumprir a Constituição. Nós temos normas constitucionais que hoje são letra morta no país. Como, por exemplo, o artigo 180, que é de minha autoria, em nome da democracia cristã, que estabelece que a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Em todo o mundo, o turismo é a maior força geradora de emprego, é a maior força promotora de desenvolvimento econômico e social. E no Brasil é letra morta. E veja, não é um poder fazer, é um dever fazer. A Constituição é absolutamente clara. A União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. E assim como nessa questão, em outras o senhor avalia que a Constituição vem sendo maltratada. Quem está maltratando a Constituição? Quem tem a responsabilidade por respeitá-la, principalmente. Mas eu tenho uma visão muito positiva da Constituição brasileira na nossa vida como nação. Ela, em primeiro lugar, é o maior período democrático na história do país com a Constituição cidadã. Então, essa é uma enorme contribuição da Constituição ao Brasil. E ela é essencialmente transformadora. Ulisses Guimarães, quando a declarou a Constituição cidadana, tinha essa visão. Uma constituinte queria realmente ordenar o crescimento do Brasil, estabelecer os princípios desse crescimento. Então, eu sou um fã absoluto da Constituição que eu ajudei a escrever. Ainda para que o nosso público conheça o seu modo de pensar em relação a vários assuntos, o senhor trouxe aqui para mim essa carta. É uma carta com diretrizes gerais de governo para construir um novo e melhor Brasil. O primeiro ponto aqui é cumprir e fazer cumprir a Constituição. O segundo ponto é compromisso com a família. Eu queria que o senhor definisse família. Para a democracia cristã, família é união de homem e mulher. Mas a nossa posição é de respeito absoluto terço constitucional, que assegura a liberdade na escolha sexual. Então, essa é a posição nossa. Para nós, a democracia cristã, a instituição família é a união de homem e mulher. Já em relação à orientação sexual das pessoas, a nossa posição é a Constituição Federal. É livre a opção sexual e ela tem que ser respeitada. Uma outra questão que sempre se coloca, e aí, no caso, olhando para a democracia cristã como partido político. É um partido pequeno. O Brasil tem muitos partidos pequenos. O senhor considera que existe um excesso de partidos no Brasil? Vamos falar um pouquinho, então, da história da democracia cristã. A democracia cristã nasce no mundo, em 1942, quando Alcide de Gasper funda o PDC na Itália. E essa ideia caminha na Europa. E em 1945, chega na Alemanha, quando Conrad Adenauer funda a CDU, União Democrática Cristã. E neste mesmo ano de 1945, estava um grupo de jovens na Europa, liderado por um professor, um jovem professor de direitos do Lago de São Francisco, Cesarino Júnior. E este grupo se apaixona pela ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária. E voltando para o Brasil, no dia 9 de julho de 1945, nas escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, fundam também aqui no Brasil o PDC, que logo cresce. E Jânio Quadros assume o mandato dele como vereador em 1948, depois se elege deputado estadual, e em 1953 se elege prefeito de São Paulo pelo PDC, pela democracia cristã. Em 1950, André Franco Montoro nasce na democracia cristã, quando ele se elege vereador por São Paulo. Depois deputado estadual, depois duas vezes deputado federal, pela democracia cristã. Eu ingresso na democracia cristã em Porto Alegre, em 1962. Este ano eu completo 60 anos de democracia cristã. A minha vida é democracia cristã. Mas chega em 1965, e aí o ato institucional número 2 publica, estabelece o fechamento dos 13 partidos que existiam. A democracia cristã era um deles, com o nome de PDC. O presidente nacional era o então deputado federal, Franco Montoro. E depois disso a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro. Durante todo o tempo do bipartidarismo. Arena e MDB. Em 1985, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã, com o mesmo nome PDC, Partido Democrático de Sá. E aí a direção nacional descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Eu já era empresário em São Paulo, advogado na área tributária. E aí moro, sou convocado, sem direito à recusa, para ser o presidente do PDC em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito da capital. Não tinha melhor maneira de nós mostrarmos, depois de 20 anos sem a presença no Brasil, da democracia cristã, que nós tínhamos voltado. Então a minha missão era, quando fui designado presidente, organizar o partido em São Paulo e ser o seu candidato a prefeita capital. E é nessa campanha que surge o jingle. Eimael, um democrata cristão. Ainda vamos falar desse jingle. Prometo, prometo para você, que está nos assistindo, que eu ainda vou falar do jingle. Só um ano depois, em 86, eu já me elegi a deputado federal constituinte por São Paulo. Votado em todos os municípios de São Paulo, menos em seis municípios. E como uma das maiores votações da época, eu tive 72 mil votos. Trazendo para o cenário de hoje, é 500, 600 mil votos. Fiquei um dos deputados federais mais votados. Bom, aí veio a constituinte, aquele momento mágico da constituinte. Depois posso até falar para você qual era o cenário, o que nos movia, que sentimento nós tínhamos. Em 90, São Paulo me reelege deputado federal. Em 90, em 86, nós elegemos cinco deputados federais constituintes. Eu para o São Paulo, um companheiro no Rio e três em Goiás. Em 90, nós elegemos 22 deputados federais. Quatro senadores da República, dezenas de deputados estaduais. Nós éramos, novamente, uma das maiores forças políticas do país. Nas eleições de 92, nós elegemos 211 prefeitos, mais de 2 mil vereadores. Aqui em São Paulo, prefeitos de grandes cidades, Ribeirão Preto, Taboão da Serra, Barra Bonita, Amparo, Guaratinguetá. Mas, atualmente, já não tem mais essa proporção. Mas, só um ano depois, se abateu sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava em meu segundo mandato, liderei a resistência, fiz tudo que estava a meu alcance para impedir a fusão. Mas, ela acontece. 3 de abril de 1993. Às 3 horas da tarde, eu fiz questão de acompanhar a democracia cristã até o final. 9 horas da manhã, eu entrei no plenário da Câmara dos Deputados para ficar junto com a democracia cristã. Até o final dos seus dias. Às 15 horas, a sensação da perda, sabe, era uma coisa muito dura. Só faltavam dois, só duas horas para tudo terminar. Para a democracia cristã morrer como partido político no país. Aí, num impulso muito forte, eu peguei um pedaço de papel e nesse pedaço de papel eu escrevi. Velo nesse momento, 15 horas da tarde, do dia 3 de abril de 1993, solitariamente. Há também solitária agonia da democracia cristã no Brasil. Em 1965, foi a mão fria do regime militar que ceifou-lhe a vida. Hoje, são os seus próprios dirigentes que lhe negam a existência, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer, será eterna. Só dois anos depois, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, nós refundávamos a democracia cristã no Brasil. E aí começamos a tarefa da reconstrução. Em 1998, eu já fui candidato à presidência da República. Essas cinco vezes que eu fui candidato à presidência da República, foi indiscutivelmente o caminho para que a democracia cristã sobrevivesse. E hoje estivesse assim, tão viva no país. Hoje nós já somos 200 mil filiados, estamos em todo o território nacional. E esta campanha agora, de 2022, é a plenitude resgatada pela democracia cristã. Mas aí, numa estratégia de reconstruir o partido, de fazer o partido crescer, não faria mais sentido o senhor ser candidato, por exemplo, a deputado federal, já que o senhor poderia ser um puxador de votos, eleger, levar junto com o senhor outros candidatos. Poderia ser... Formar uma base e, inclusive, evitar a questão da cláusula de desempenho que o partido já caiu na última eleição, né? Que eleger um deputado federal. Mas esse ano a gente alcança, isso não tem dúvida nenhuma. Mas veja, a candidatura à presidência da República, essa sexta vez, e é importante assinalar um dado histórico, um dado histórico, Pela primeira vez na história do Brasil, dois brasileiros disputam, pela sexta vez, a presidência da República. É o constituinte Lula e o constituinte Emael. Então, esse é um dado histórico, é uma coisa histórica, que passa para a história do Brasil, esse momento único da nossa história. Mas a candidatura à presidência da República, além da força que ela tem hoje, ela também contribui enormemente para o crescimento e para a eleição dos nossos deputados federais em todos os estados do Brasil. Hoje, todo o ano passado não aparecia em nenhuma pesquisa. No início desse ano, em nenhuma pesquisa. É como se o senhor não existisse. Aí nós fizemos o lançamento da pré-candidatura à presidência do dia 30 de março, lá em Brasília, onde nós confirmamos que a democracia cristã teria a candidatura à presidência da República. Aí foi isso. Aí, em seguida, o primeiro instituto que publicou foi o Poder, data 360, que já colocou como 1% de atenção de voto. Depois, em outra pesquisa, aqui em São Paulo também já aponta 1% de atenção de voto. Outra já confirma 1% de atenção de voto no Brasil. E 1% de atenção de voto é nada mais, nada menos que 1 milhão e 480 mil votos. É um dado extremamente considerável. Tem uma outra questão que eu queria fazer para o senhor em relação ao partido. O senhor é o principal expoente do partido, pela visibilidade que o senhor tem. O senhor também é o presidente do partido, historicamente. O senhor é dono do partido? Sou um empregado do partido. De dor eu não tenho nada. E fui reeleito várias vezes, exatamente pelos meus companheiros dirigentes, que vêm na minha liderança uma segurança. Na democracia cristã, Mauro, existe um princípio central, a lealdade. Se nós um dia mudássemos de nome, teria que ser o partido da lealdade. Na democracia cristã, o órgão partidário que segue o programa, segue o estatuto, é irremovível. Não tem força humana capaz de destituir um órgão partidário da democracia cristã. Então, isso, e esse é um lema pessoal, meu. A democracia cristã é o partido da lealdade, onde as pessoas podem colocar o sonho no projeto e não terem a possibilidade de lá na frente serem derrubados, o que, infelizmente, é tão comum na nossa política. Uma pessoa se esforça, organiza o partido, de repente, lá em cima, fazem uma negociação e destituem de uma hora para a outra. Isso não existe na democracia cristã. Então, essas várias eleições minhas, sendo reconduzidas à presidência, estão muito ligadas a esse compromisso que eu tenho em nome da democracia cristã, da lealdade na democracia cristã. A gente já vai passar daqui a pouquinho a fazer as primeiras perguntas que estão chegando dos nossos internautas, que já começaram a mandar pelas nossas redes sociais, usando a hashtag EleiçõesRedeTV. Antes, eu queria fazer a seguinte pergunta. O Brasil hoje, nessa configuração, na relação entre executivo e legislativo, ele é governável? É governável. Agora, como governar, sem precisar cair no toma-lá-da-cá, cargos, verbas, que muitas vezes resvalam, inclusive, em casos de corrupção? Como governar sem apelar para esses recursos? Bom, aí o ponto central é como escolher o presidente. Esse é o ponto central. Na democracia cristã, como é que foi a constituinte? Essa capacidade de unir contrários, que é uma característica da democracia cristã. Nós somos essencialmente pacificadores. Então, por que que, ao final, aprovei 145 propostas? Porque reuni contrários. Encontrei uma mediana. Então, os constituintes tiveram a sabedoria do sistema de peso e contrapeso. Ou seja, nenhum dos três poderes tem poder absoluto. Então, tem que ter uma harmonia nos poderes. Então, é por isso que hoje nós temos o mais longo período democrático do Brasil. É graças à Constituição Brasileira. Como é que o senhor pretende fazer a sua campanha esse ano? O senhor normalmente tem pouca exposição no horário político da televisão, pela limitação de tempo. Mas, hoje em dia, temos a internet, redes sociais. O senhor pretende investir mais em redes sociais? Está mais presente no meio digital? Olha, as redes sociais hoje são... Se você me perguntar onde é o terreno da batalha, são as redes sociais. E uma coisa interessante. Qual é a idade dos meus seguidores? Qual é a idade? De 16 a 34 anos. De forma preponderante. No Facebook, 70% dos meus seguidores estão nessa faixa de idade. De 16 a 34 anos. É uma coisa muito interessante. Muito forte. E que me motiva muito. Agora, o senhor falou que as redes sociais são o campo de batalha, mas as redes sociais também têm sido muito alvo de questão de notícia falsa, discurso de ódio. Como combater esse tipo de... Ontem houve uma reunião no TSE com a participação de todos os comunicadores, de todos os partidos políticos. Inclusive, o nosso jornalista Barreto esteve participando e foi um dos sete jornalistas que teve uma participação muito ativa nessa reunião. E essa reunião promovida pelo TSE foi exatamente para que se tenha uma uniformidade no combate às fake news, que se tenha um ambiente sadio no processo eleitoral. O senhor acha que é possível controlar esse tipo de ameaça? Controlar totalmente é difícil, mas essa iniciativa do TSE merece o aplauso, porque é uma coisa concreta. O TSE não se mostrou acima dos partidos, mas junto com os partidos. Foi uma coisa conjunta, onde ele propôs esse debate para que o conjunto TSE e partidos possam ter um ambiente mais sadio no processo eleitoral. Nós tivemos, o senhor falou em TSE, me lembra aí da grande discussão que houve no país sobre a questão do voto eletrônico, da urna eletrônica. O senhor confia no sistema eleitoral brasileiro? Eu, na minha opinião, nós teríamos que ter um voto auditável realmente. Era a proposta que existia na urna, anexada à urna eleitoral, onde você votava, aparecia o seu voto, e esse voto era impresso e ia para essa urna, que só seria aberta mediante uma decisão judicial que estabelecesse a recontagem de votos. O Brasil é o único país no mundo sem a possibilidade concreta de recontagem de votos. Então, não estou dizendo que a urna eletrônica não seja correta, só que seria interessante, como todas as demais nações, que houvesse uma possibilidade de recontagem de votos. Seria uma garantia a mais. Uma garantia a mais. Entendo. Queria começar agora a gente entrar um pouco mais na parte de propostas. O documento que o senhor me trouxe aqui, o senhor fala em várias metas, em vários compromissos, o senhor fala, por exemplo, em uma política orientada para o desenvolvimento. Agora, desenvolvimento é uma palavra bastante ampla. O que seriam as suas prioridades? Ferramentas para o desenvolvimento. Em termos de desenvolvimento. A primeira delas é a reforma tributária. Reforma tributária. Um recente. Fundamental. Que reforma tributária? Que estabeleça o IVO, o Imposto de Valor Agregado. Um imposto unificado. É, unificado, que na verdade você vai aumentando o tributo nas várias fases. Quase todos os países da União Europeia têm esse sistema. Aqui no Mercosul, nós também já o temos, em vários países. e é o sistema. Agora, a reforma tributária, ela é fundamental. Eu sou o autor do inciso IV, do artigo 150 da Constituição, que estabelece a proibição de tributo de efeito confisco. Isso na época, essa norma é uma norma revolucionária. Na época, os meus colegas falavam, deputado, quando é que vai ser confisco? Eu falei, com o tempo, a jurisprudência vai definir. Há um tempo atrás, uma empresa de Goiás teve uma multa no ICMS de 25%. E ela recorreu, perdeu, e ao final, no Supremo Tribunal Federal, com o relator Lewandowski, ele estabeleceu que 25% já era confisco. Então, isso tem que ser aproveitado pela sociedade brasileira. porque o TSE, o Supremo já decidiu, definiu, uma multa tributária igual ou superior a 25%, já tem o efeito de confisco. Quando eu redigi e propus isso, o meu pensamento era exatamente esse, que o tributo não fosse um empecilho para alguém se realizar como cidadão, para alguém fazer a sua empresa crescer. E é uma norma realmente muito forte hoje existente na Constituição do Brasil. Nenhum tributo pode ter feito confisco. O senhor é favorável à taxação de lucros e dividendos? Não só pelo seguinte, porque o lucro, ele é produto de um processo. Ele é tributado em todas as suas fases. No momento em que não fosse tributado em todas as suas fases, não teria nenhuma dificuldade em aceitar a taxação do lucro. Mas quando você, o lucro, todos os estágios da produção do lucro, todas elas são sujeitas à tributação. Então, a tributação do lucro seria uma bitributação. E em relação ao imposto de renda, o senhor faria modificações? O imposto de renda é o imposto necessário. O que se propõe é que você tenha uma tarefa de isenção, um patamar de isenção um pouco mais alto. O que seria, na verdade, corrigir a alíquota? É, você tem, por exemplo, o imposto de renda há bastante tempo sem correção dessa parcela inicial. Isso é um erro. E isso ofende a capacidade contributiva, que é um... Uma das minhas propostas na Constituinte foi exatamente o respeito à capacidade contributiva. Isso é fundamental. E na medida que você não corrige o valor dessa taxa inicial de isenção, você está finindo o princípio por respeito à capacidade contributiva. Essa não correção ao que o senhor se referiu se torna ainda mais séria num cenário que a gente vive de alta da inflação. Hoje saiu o IPCA 15 em 1,73% agora em abril, que é a taxa de inflação da metade do mês, uma prévia da inflação do mês, saiu 1,73%. É a maior para o mês de abril em 27 anos. 27 anos. Em 12 meses, a gente já está com 12%. Como resolver a questão da inflação? Voltamos a ter uma inflação na casa de dois dígitos. Bom, aí você tem todo um processo de planejamento. Porque a inflação é na decorrência de erros de planejamento. Então, você tem que ter um processo de planejamento econômico que seja capaz de produzir resultado. A inflação, ela é a irmã gêmea da falta de resultado no planejamento econômico. E eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais para que as pessoas conheçam melhor as suas ideias. O que seria esse planejamento econômico? Volto a repetir. O primeiro ponto é a reforma tributária. Esse é o nascedor do processo de transformação. E o crescimento. Eu volto a falar do turismo. O turismo é uma coisa que nós temos. Pronto, não precisa fabricar o turismo no Brasil. Em todos os estados brasileiros existe apelo para o turismo. Só que o mandamento constitucional não é cumprido. Então, você tem cidades com potencial turístico enorme. E os seus gestores não compreendem isso. Não atuam nesse sentido. Seria o turismo um carro-chefe que o senhor propõe como gerador de emprego no Brasil? É, um dos fatores fundamentais. Sem dúvida nenhuma. Que outros seriam? Como gerar mais empregos aqui no Brasil? Construção civil. E aí entra no seguinte. Construção civil. Hoje, para um trabalhador comprar um imóvel, ele tem que dar entrada. Ele vive de aluguel. Ele não consegue poupar para comprar um imóvel. Porque a poupança dele, a teórica poupança, ele gasta pagando aluguel. Então, é fundamental, fundamental, básico, você ter um sistema de aquisição da casa própria sem entrada. Então, essa é uma proposta concreta da democracia cristã. Para as habitações populares, o financiamento público sem entrada. Isso representaria para a construção civil uma coisa fantástica. Imediatamente seriam gerados milhões de empregos. Para a construção civil daria um salto. E com um efeito social muito forte. Porque, Mauro, dignidade é residência. Com certeza. Dignidade é casa. O programa nosso, com relação à moradia, diz o seguinte. Aliás, nós, quando elaboramos o programa, nós o fizemos de maneira muito simples. De tal maneira que qualquer pessoa, lendo o programa, compreenda o programa. Então, o que diz o nosso programa sobre moradia? Ele diz o seguinte. Toda família tem direito a uma moradia digna. Um lugar que seja só seu. Onde ninguém entre sem pedir licença. Um lugar para viver, envelhecer e ser feliz. Um dos programas fundamentais que nós estamos propondo é um programa nacional de bem-estar social. E bem-estar social passa pela moradia. O Brasil não pode ser o Brasil de barracas, embaixo de ponte, embaixo de viaduto. Tem uma frase de um pensador da democracia cristã, Padre Lebré, que diz o seguinte. O grande mal não é a pobreza dos necessitados, é a indiferença dos abastados e dos fartos. Quer dizer, nós, brasileiros, todos nós tivermos alguma forma de liderança. Nós não podemos aceitar um Brasil onde a moradia não exista. Toda família tem direito a uma moradia. E um dos caminhos é esse. Um financiamento das moradias populares sem entrada. O senhor fala num estado de bem-estar social. Sim. E fala também de uma classe mais abastada que não pode se tornar indiferente a uma maioria que não consegue ter as mesmas condições. Ao mesmo tempo, o senhor não fala... Por exemplo, quando eu lhe perguntei sobre taxação de lucros e dividendos, que seria uma forma de que essa classe mais abastada colaborasse para criar mais bem-estar social para quem está mais vulnerável. Como, então, esse estado de bem-estar social vai financiar o bem-estar social das pessoas? Educação. É fundamental. Mas educação é uma corrida de tiro longo, não é? Eu sou o mais velho de sete filhos de uma família modesta do Rio Grande do Sul. Eu estudei o meu primário, hoje, fundamental, num grupo escolar, uma escola estadual, um grupo escolar de Dom Pedro I, no bairro da Glória, em Porto Alegre. Mas a minha família não tinha como custear os meus estudos dali para frente. Mas o meu pai era um homem determinado. Ele foi três vezes na prefeitura de Porto Alegre. Na terceira vez, ele conseguiu falar com o prefeito. Depois ele me contou, falou o prefeito, prefeito, eu tenho lá em casa um guri que promete, mas eu não tenho como pagar os estudos para ele. E eu sei que aí meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos, fiz o ginásio, o colégio, no Colégio Rosário, um dos melhores colégios de Porto Alegre. Com a mesma bolsa de estudos, duas faculdades, filosofia e direito. Me formei em primeiro lugar na minha turma de direito. Aliás, a minha turma de direito foi a única turma de direito no Brasil que dou dois constituintes, Ibsen Pinheiro e eu. Nós éramos colegas de turma. E na constituinte, agora eu contei a minha história. E propus, defendi, aprovei a possibilidade de recursos públicos para bolsa de estudos. Hoje são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no Fundamental. centenas de milhares de jovens com bolsa de estudos no ensino médio. É a democracia cristã na vida das pessoas. E para os jovens carentes, os alunos carentes, não tem outra forma de construir o futuro senão a educação. A educação é a chave que abre o futuro. Então, é fundamental. Essa foi uma das maiores conquistas da democracia cristã na constituinte. Ampliar a possibilidade, colocar que recurso público pode ser utilizado para bolsa de estudos. E na época, eu enfrentei resistência nesse sentido. Como é que a gente vai usar recurso público para bolsa de estudos? Mas eu juntei, reuni contrários, mostrando a importância da bolsa de estudos num processo de transformação. E a democracia cristã é a autora, então, do dispositivo constitucional que assegura a bolsa de estudos para alunos economicamente carentes. Agora, de uma certa forma, com bolsa ou simplesmente com o ensino público, o Brasil conseguiu evoluir bastante no quesito acesso à educação. As crianças têm acesso à escola. A gente tem um problema muito sério na qualidade do ensino. A gente não consegue avançar. Avançamos, mas não a nível de atingir uma excelência na qualidade do nosso ensino. Além disso, enfrentamos crises em outros setores, como, por exemplo, a gente hoje tem um Enem que não tem um banco de perguntas suficientes para o Enem desse ano. Vai ter que usar perguntas do ano anterior, de anos anteriores. Como garantir mais qualidade na educação? Ouvindo os professores. Os professores são exatamente os sujeitos desse processo. Eu lecionei ciências. Na faculdade de filosofia, todos os cursos tinham filosofia. Mas, além da filosofia, tinha o jornalismo, tinha a história natural. E eu fiz filosofia, curso de história natural. E me habilitei depois como professor na área de ciências. E lecionei durante vários anos. E pude conviver. O que é ser professor? Então, os professores têm a vivência da sistemática da educação. São aqueles que mais podem contribuir em termos de planejamento. Eles vão falar que falta a melhor formação para o professor, que falta uma formação continuada para o professor. E que falta salário. É verdade. E de onde tirar dinheiro para o salário? É verdade. O reconhecimento do professor é fundamental. Hoje nós vemos professores serem agredidos em sala de aula. Mas isso é algo que nós temos que reconquistar. Porque como é que era visto o professor pela família? Era a extensão da família. E todos nós, alunos, tínhamos aquele respeito pelo professor. Porque as nossas famílias diziam que o professor era o mestre. Então, era uma visão da educação como um tesouro. E os professores com respeito. Então, isso é uma coisa que tem que ser resgatada. E a questão do salário de professores. Hoje, já há uma tendência, porque realmente as há mais justiça nesse sentido. Agora, o Brasil tem que crescer. É o crescimento do Brasil que vai permitir, vai gerar mais recursos em todas as áreas. Como na área de ciência e tecnologia. É fundamental. Deixa eu aproveitar e passar aqui para o senhor algumas perguntas que estão chegando dos nossos internautas. Um deles, que se identificou como Saturno, mandou uma pergunta pelo Twitter. Pergunta. A sua visão econômica sofre influência da doutrina social da Igreja Católica? Sofre a influência da Heron Novaro de Leão XIII. É, o senhor vai ter que explicar para o... Já vou falar o que é que é. Na encícola Heron Novaro de Leão XIII, ele diz que o trabalho não é mera mercadoria, mas é expressão da dignidade humana. Então, essa valorização do trabalho como expressão da dignidade humana é fundamental. Eu fui dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica, no Rio Grande do Sul. Fui presidente de Santa Academia, da Faculdade de Filosofia, presidente da Federação de Estudantes Universitários Particulares do Rio Grande do Sul, e fui dirigente da JOC, Juventude Operária Católica. Foi quando eu conheci a doutrina social da Igreja. E, fundamentalmente, a encícola Heron Novaro, de Leão XIII, quando ele diz que o trabalho não é mera mercadoria, mas é a expressão da dignidade humana. Na verdade, a Heron Novaro é a primeira carta do trabalhador na história. Então, não como influência religiosa, mas como influência de um pensamento social, a doutrina social da Igreja, ela tem uma profunda ação e influência na democracia que está no mundo inteiro. Deixa eu passar outra pergunta aqui também para o senhor. O senhor apoiaria, esse mandou a pergunta pelo Twitter, mas não se identificou. O senhor apoiaria as micro, pequenas e médias empresas em seu governo e de que forma? Eu já tenho feito isso. Na Constituinte, coloquei na Constituição que as pequenas e médias empresas têm que ter um tratamento tributário diferenciado. Letra morta no Brasil. Não existe. Então, uma das propostas da democracia cristã é realmente ter um esforço nesse sentido, no sistema tributário brasileiro, a nível de municípios, nível de estados e nível da União, se cumpre o preceito constitucional. As pequenas e médias empresas têm que ter um tratamento diferenciado, mais benéfico. E o emprego é gerado aí, né? É, são as grandes geradoras de emprego. É o maior gerador de emprego, são as micro e pequenas empresas que não têm um tratamento tributário diferenciado em desobediência ao texto constitucional. O simples não basta. O simples já foi um processo, mas nós temos que ser mais agressivos no sentido de realmente ter um apoio tributário em termos de redução de tributos para a micro e pequena empresa. Mais uma pergunta. O senhor apoiaria, esse é o José Santos que mandou, o senhor apoiaria as cooperativas de crédito e de trabalhadores em seu governo? De que forma? Que valor o senhor vê nelas? Cooperativas de crédito e de trabalhadores? Eu conheço bem esse ator e sou um admirador desse sistema. como o presidente da república categoricamente eu afirmo. Nós, o governo da democracia cristã apoiaria e reconheceria a importância das cooperativas de crédito. Quero vir para um tema nosso aqui que está bem doído no bolso do brasileiro que é a questão dos combustíveis. O preço da gasolina bateu novo recorde essa semana chegou a 7,27 na média no Brasil. Na média tem lugar que é mais caro que isso. A gente tem um contexto internacional mas temos também nossas questões aqui para resolver. Se o senhor estivesse na presidência da república nesse momento o que o senhor faria? Meio termo. Respeitar a questão dos preços internacionais mas com ajuste para que o peso do tributário para que o valor dos combustíveis no Brasil não seja o absurdo que está sendo agora. E como fazer isso? Como chegar a esse meio tempo? Alternando a política. A política da Petrobras? A política da Petrobras. Não uma mudança radical mas uma mudança equilibrada contemplando os dois os dois polos com harmonia. Não se pode querer só aquele sistema ou só o mundo aqui. Mas isso não intervir na empresa? Aliás, o senhor privatizaria a Petrobras? Não. Não? Não. Acho que a Petrobras é uma instituição nacional só que tem que ter ela não pode ficar não é tem os acionistas ela tem que atender os acionistas tem que atender os acionistas os acionistas tem que ser atendidos mas os brasileiros também precisam então essa é a sabedoria temos que atender os acionistas? Temos mas não podemos deixar de atender os brasileiros então a política da Petrobras tem que reunir esses dois polos os acionistas e os brasileiros mas eu inciso na pergunta porque é um tema que está muito na mente e no bolso do brasileiro nesse momento como fazer isso sendo uma empresa de capital aberto com tantos acionistas inclusive entre os acionistas da Petrobras quando a gente fala tem que atender os acionistas tudo bem tem alguns que ganham muito dinheiro mas tem ali também o aposentado que comprou as ações da Petrobras lá atrás com dinheiro do FGTS e que conta ali com o dividendo o lucro não precisaria ser o que foi no último ano quer dizer uma coisa absurda o lucro da Petrobras e a miséria dos brasileiros com o preço do combustível então aí é que entra a figura do presidente da república essa capacidade de ter ver conjunto e tomar decisões que realmente atendam os brasileiros atendam também os acionistas no caso da Petrobras mas dentro de um equilíbrio o presidente da república tem que ser um líder da nação que indique caminhos que motive os brasileiros a se unirem crescerem juntos essa é a missão do presidente da república ser um líder nacional eu vejo assim a gente vive uma crise de liderança aqui no Brasil com certeza o confronto não leva a nada o confronto só destrói então a democracia cristã tem um papel muito forte nisso de apontar caminhos de falar em pacificação pacificadores esse é o conteúdo fundamental de um líder ser pacificador e o Brasil precisa desesperadamente de pacificadores deixa eu abrir para mais uma pergunta que chegou pela internet é a Maria Maia que mandou mandou essa pergunta pelo twitter ela pergunta para o senhor quais são as suas propostas para recuperar e preservar o meio ambiente coloquei na condição brasileira que cabe a todos usufruir o meio ambiente e ao Estado protegê-lo então nós temos que ter esse binômio a possibilidade dos brasileiros usufruírem do meio ambiente o meio ambiente maravilhoso que nós temos e cabe ao Estado proteger o meio ambiente então é a combinação desses dois valores o direito do cidadão de usufruir o meio ambiente e a responsabilidade do Estado para que esse usufruir não represente agressão ao meio ambiente eu vou querer que o senhor defina esse usufruir como? que o senhor defina esse usufruir o meio ambiente o que é isso? é explorar economicamente o que seria esse usufruto? é utilizar é usar o meio ambiente usar utilizar o meio ambiente os recursos naturais vivenciar o meio ambiente mas sem agredi-lo nós temos vários você tem vários parques e tem que ter muito mais então as pessoas tem que ter o direito de usufruir isso mas sem agredir no caso da pergunta é provável que a nossa internauta esteja preocupada com questão de desmatamento de exploração isso aí é uma agressão brutal ao meio ambiente isso é crime e é um crime e aí não porque qual é a nossa definição sobre a humanidade para nós a terra é a pátria dos homens a terra é a pátria dos homens então a agressão à Amazônia por exemplo é uma ameaça ao mundo ameaça a todos os seres humanos no mundo então esta falta de respeito à preservação da Amazônia por exemplo isso é um crime brutal é um crime mundial porque nós temos que ter essa responsabilidade nós somos nós temos a maior área verde do mundo e temos que ter a responsabilidade de preservá-la e ter essa consciência de que se nós não a preservarmos nós estamos lesando os brasileiros e lesando as pessoas de todo o mundo o meio ambiente ele pode servir como já serviu como uma política externa mesmo do Brasil como uma política da diplomacia brasileira hoje uma grande crítica internacional em relação ao Brasil é o desserviço da falta de cuidado com as nossas florestas e é um resultado negativo em cima do outro e essa realmente é uma deficiência do governo atual E o meio ambiente ele precisa ser ele precisa confrontar o agronegócio por exemplo ou é possível uma convivência pacífica? Me formula novamente a pergunta Como é que o meio ambiente e o agronegócio convivem? O agronegócio hoje é uma das grandes ferramentas no Brasil Mas vamos falar de agricultura familiar 70% da produção de alimentos no Brasil é agricultura familiar O que a democracia cristã já fez pela agricultura familiar? Nós colocamos na Constituição que quando o pequeno produtor rural trabalha a terra sozinho com a família ele não paga o imposto territorial rural São milhões e milhões e milhões de pequenos produtores rurais que não pagam o imposto sobre a terra É democracia cristã E mais colocamos na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas para feitos de reforma agrária Na época essa emenda foi chamada a emenda da paz no campo porque impedia que alguém sem nenhum poder para isso chegasse junto a um pequeno e dissesse me obedece ou te tomo a terra Então a contribuição da democracia cristã para a agricultura familiar é uma coisa muito forte São milhões de pequenos produtores rurais que se beneficiam dessa posição da democracia cristã na Constituição Agora o agronegócio representa indiscutivelmente uma das grandes ferramentas de crescimento econômico do Brasil E hoje uma coisa importante grandes lideranças do agronegócio estão se filiando da democracia cristã Ah é? Um exemplo lá por exemplo lá no Mato Grosso no Mato Grosso um ex-senador primeiro senador japonês é o nosso candidato ao Senado lá é um dos líderes do agronegócio lá em Roranha uma das lideranças do agronegócio é o nosso presidente lá então o agronegócio descobriu a democracia cristã mas descobriu através do que nós fizemos para os pequenos produtores rurais foi a partir das nossas conquistas para os pequenos produtores rurais que o agronegócio chegou na democracia cristã e hoje nós temos grandes lideranças do agronegócio se filiando da democracia cristã um outro tema que eu preciso abordar com o senhor também que também é uma questão que em várias pesquisas vem surgindo como uma das principais reivindicações da população é a questão da saúde a gente está agora na fase final se tudo der certo de uma pandemia que lições aprendemos com essa pandemia e o que ainda é preciso fazer para melhorar o atendimento da saúde ao brasileiro a saúde inteligente o que é a saúde inteligente é a saúde chegando antes da doença a prevenção a prevenção isso é fundamental que nós chamamos de saúde inteligente é a prevenção o que a prevenção gera em termos de diminuição do sofrimento do gasto de recursos quando vem a doença vem o gasto e a prevenção tem exatamente esse sentido chegar antes que a doença chegar antes que ela se instale o processo de vacinação no Brasil foi uma das grandes ferramentas nesse sentido o Brasil hoje internacionalmente é reconhecido como um dos líderes do processo da vacinação e vacinação é a prevenção então uma política da democracia cristã na presidência da república este princípio será um princípio de grande valia e isso significa o que? médico de família apoio nutricional principalmente uma filosofia de governo atividade física o que seria essa prevenção? uma filosofia de governo estabelecendo exatamente a prevenção e a prevenção passa pela educação em termos de costumes que pode gerar doença e processo de vacinação o senhor falou a gente já está se encaminhando para o final o senhor falou que a reforma tributária seria a principal reforma que o senhor gostaria de ver aprovada mais alguma? mais alguma reforma? a geração de emprego geração de emprego e a geração de emprego você tem pelo crescimento econômico o senhor mudaria alguma coisa na lei trabalhista? o ex-presidente Lula fala em anular essa reforma que foi feita no governo Temer e refazer alguns pontos dela todas as conquistas da democracia que estão para os trabalhadores nenhuma delas foi afetada nenhuma nessa reforma de 17 são tão importantes as conquistas dos nossos trabalhadores que nenhuma delas foi afetada pela reforma trabalhista por exemplo incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher democracia cristã eu não fui o autor dos 120 dias mas fui quem defendeu na tribuna essa mas depois me preocupou o efeito perverso que isso pudesse ter então aí elaboramos faz parte da construção a possibilidade de você ter incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher recentemente uma senadora criou 180 dias para o auxílio maternidade e as empresas que quisessem estabelecer isso recebiam então uma bonificação na área tributária então esse o direito trabalhador ao lazer outra conquista da democracia que está colocamos na constituinte na constituição que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social quando defendi essa proposta afirmei da tribuna para nós a democracia que está o trabalhador tem direito a viver a vida a usufruir a vida e não apenas gastá-la na rotina de nascer trabalhar e morrer isso é a democracia que está a gente está chegando agora ao último minuto da nossa entrevista eu sou obrigado a perguntar vai ter jingle na campanha? não tem como vou te contar como é que começou esse jingle precisa ser rapidinho que a gente está terminando nós estávamos lá em 865 nós estávamos numa sala para discutir com que nome eu seria candidato estava indo para o final qualquer nome menos em maior que é nome difícil com Y no meio aí um companheiro nosso qualquer nome menos em maior aí um companheiro nosso José Raimundo de Castro alfaiate compositor recentemente falecido ele ergueu o braço e disse mas também tem uma coisa se a gente ensinar o povo a dizer maior o povo não esquece mais vocês me dão dois dias aí só para não magoar o companheiro está bem Castro você tem dois dias no final do segundo dia lá pelas 5 horas da tarde depois ele contou como foi pediu com o auxiliar dele na alfaiataria pegasse o telefone e ele pega o violão e me canta o jingle quando ele terminou de cantar o jingle eu disse a ele Castro a partir de hoje eu devo a você a minha história política e aí virou estará presente um democrata cristão que é sua marca né virou sua marca com certeza quero agradecer muito pela sua presença obrigado por trocar ideias por expor as suas ideias aqui aos nossos internautas aos nossos espectadores e volte sempre aqui a Rede TV muito obrigado eu que agradeço a Rede TV a Rede TV essa oportunidade extraordinária que me foi oferecida muito obrigado e com essa resposta a gente encerra a segunda entrevista da série que a Rede TV está realizando com os pré-candidatos e pré-candidatas a presidente da república mais uma vez muito obrigado ao deputado José Maria Emael da Democracia Cristã por responder todas as nossas perguntas as perguntas também que os nossos internautas mandaram aqui pra gente e claro a gente agradece muito a você que acompanhou a entrevista pelas redes sociais da Rede TV pelo nosso YouTube também e mandou as perguntas uma ótima tarde pra você muito obrigado mais uma vez até a próxima entrevista e aí Obrigado.